Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Aí meu mano, tu sabe que tá baguando, bagulho é muito louco e eu chego assimilando Sabe por que? Essa é a resposta, hoje o que família me conhece vai matar só os dois postos Aí meu mano, tu tá de bobeira, hoje eu vou ter que aliquilar o carrapato de cachorro e o carrapato estrela Pega a visão, cê é pequeno, não tem o discernimento do amor, a improvisação Tá lá, tá lá, eu vou falar pra ti, hoje eu vou quebrar a cruz Tá lá, eu vou falar pra ti, hoje eu vou falar pra ti, hoje eu vou falar pra ti, hoje eu vou falar pra ti Eu vou falar pra ti, hoje eu vou falar pra ti, hoje eu vou falar pra ti, hoje eu vou falar pra ti Ele é pretinho, ele é pequeno, mas aqui não tem receio, você parece até hoje eu tô confortável no meio Coé, o que que você tá falando? É só chegar mandando o teu estádio de ar, assimilando Pula o carrapato, improvisado, então faz um favor, meu nome vem aqui, bruda no meu soco Pega a visão, agora cê não vai gastar, que é fraco na batalha e não consegue assimilar Vou gastar o 2S aí, tá vendo? Eu sou igual o São Paulo aí, e tu explica que eu sou pequeno Meu irmão, você é muito ruim aqui na China, eu vou contar com o F2 aqui, não é nenhum problema Aê, tu sabe que eu sou menino crescido, para de falar de p.m. nascida, moleque, teu filho é de recém-nascido Coé, aí tá fácil, tu sabe que é só manda lupa, está animado, tá tranquilo Fala isso, menor de rio, movimento, então quero renascido, é igual o teu palento Tu tá ligado, improvisado, então faz um favor, meu amor, não saiba que tu já tá derrotado Quando você nasceu médico e entrou em crise, tua mãe te abandonou em frente da caixa da Tio Santini Bagulha louca, aí não pega nada, você é fraco e nesse canal eu passo a navar Aê, meu amor, eu tô preparado, não pode, pode ser derrachido, vou vergonha na cara É batalha de sangue, peste e responde, cê não é MC, olha só, eu vou mostrar uma bolha porque você é o pior É batalha de sangue, puta que pariu, bebendo pra caralho, você não joga o sangue, joga o barbequil Coé, fio pra segundo, então fome, porque eu sabia que o F1 ali te ganha, tá nos planos Alma Segundo round, 2F terminou, 2F começa, marcou um minutinho Aê, meu amor, não vou nem te atacar, porque tu sabe que eu mando pistole, mas é só pra faz igual Porque o bagulho é longo, aquilo proceder, eu vou esperar igual tu pensou poder responder Aê, capo, te ligaram na picadilha, quando tu nasceu, tomou chabado na igreja batista, tá ligado meu parceira? Vai Porque meu mano, eu era nem pra você nascer, mas nasceu, quando você nasceu, tu não prevaleceu Bagulha 2, eu nem tenta, quando ele nasceu, o médico quase te expulsou com água denta Eu vou dar raspada pro gel, se matar pro gel, já vou pedir o perdão a Deus Melhor, assim, eu vou ser grano, eu vou ter preso, anota para a água denta Quando ele nasceu, tá caro água denta, e esse aqui cozinho nasceu, tô confundindo com a paciência Olha só o Daniel, os progs sabe o que eu tenho, e no pistole a rima, a bola é o do bem Aí, capro, o novo estale, deixa semelhar, quando você nasceu, o tamanho tá batado, o piroeta no ar, e tá ligado? Pra mim, tu é um reto, mandado Te mandaram pra oferenda, eu tô de luta, eu manjar, te expulsou e você não ficou puto Porque você é uma oferenda, aí, na unidade, moleque, tá na merenda Aê, eu tô preparado, tu vai de banjo, sua mãe falando E essa punição que tu tá difícil, se você é gordinho, volta pra cacete Só eu vou deixar pra se botar com o silêncio Sabe que o peixe aqui não é orgânico, falou de sabonete Tu é preto, é sabonete de mecônico Só é, só a resposta eu vou te gastar, porque tu sabe que o pistole eu sempre vou ganhar Você é o gol do pô caralho, menor que não explora, te botar na balança do tanque, você ganha Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Aí vem uma limita de bobeira, agita o deck queimado, e do lado o lock da seda Aí, você quer me gastar, o moleque é pesado, mas vocês não vão querer ganhar Aí, é o banco que eu vou falar pra tu, e esse aqui é o soldado que já dá Tira o teu cu, é ó, e pode ter que essa tisa cogemando, e com certeza o McStyle aqui se inovando Quintanilha e McS, Caco e 2F Para o que gostou da rima do freestyle de Caco e 2F? Ooooo Para o que gostou da rima do freestyle de McS e Quintanilha? Ooooo McS e Quintanilha? Ooooo Caco e 2F? Ooooo 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 O